Música Olá, eu sou Carla Batia e este é o programa Por Dentro do Governo. O Brasil é um país de 51 milhões de jovens e com pelo menos um terço desses brasileiros sem acesso ao lazer. Com o programa ID Jovem, novas oportunidades culturais surgem para essa parcela da população. O secretário nacional de juventude, Assis Filho, explica quem tem direito ao programa. Quem tem direito a ID Jovem são jovens de 15 a 29 anos, cujo sua renda familiar seja igual ou inferior a dois salários mínimos. É importante destacar que não é a renda per capita, e sim a renda familiar. Ele tem que ter o NIS, que é o Número de Identificação Social, e está cadastrado no Cade Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O portador da ID Jovem, além de ir a eventos culturais, pode também viajar com desconto. Primeiro, é importante destacar que todas as empresas de transporte terrestre, seja a do trem, seja a que faz transportes por embarcações e também um dos ônibus, elas têm a obrigação legal de aceitar o acesso dos jovens através da identidade jovem. Nós estamos falando de um direito que decorre de uma lei federal do Estatuto da Juventude, que é a 12.852. Se essas empresas não aceitarem a identidade jovem, elas estão cometendo um crime contra a ordem pública. Trata-se de uma lei federal e, portanto, todas essas empresas têm que aceitar a identidade jovem. Caso elas não aceitem, o jovem que teve o acesso negado, ele pode recorrer à NTT, quase todos os postos rodoviários têm fiscais da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ele pode encaminhar a denúncia ao fiscal, que pode multar as empresas, ele pode também ligar para o 166 ou no site da NTT, registrar uma ocorrência, pode procurar o PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor, e também o Ministério Público. E olha, se você tem alguma dúvida sobre projetos ou ações do governo federal, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o nome, a cidade e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto